Valores do feijão não se firmam e os produtores aguardam o aumento da oferta em agosto e setembro. Você já está acompanhando a gente em podcast? Nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de podcast. É só você pesquisar por Paracatu Rural. Viva o feijão com Marcelo Líderes. Pois é, no início da última semana do mês de julho, houve um ensaio de melhora da demanda por feijão. No entanto, poucos negócios foram reportados de acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pousses. As cotações, segundo os produtores, deram conta de uma estabilidade dos preços em alguns polos de produção e, principalmente, aqui no noroeste de Minas Gerais, foram registrados valores de até R$ 230. Na virada deste mês, espera-se que ocorra uma maior demanda por feijão, uma vez que o consumidor, com salário no bolso, vai direto para o supermercado. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, comenta o mercado do feijão, ainda em instabilidade de preços. Segundo Marcelo, a valorização esperada pelo produtor no início da última semana do mês de julho não se concretizou e agora eles estão aguardando o crescimento da oferta prevista para agosto e também setembro. Alô, você que acompanha o mercado de feijão. Eu sou o Marcelo Eduardo Líderes, aqui do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão, Pulsos e Colheitas Especiais. Analisando o mercado da semana passada, o mês de julho é que se encerrou, nós tivemos aí a manutenção dos preços em Minas Gerais entre R$ 220 e R$ 230. Logo no início da semana, o mercado apontava para alguma valorização em relação à semana anterior, mas ela acabou não ocorrendo. Os níveis de R$ 240 não se firmaram no mercado e tiveram, aí se encontraram os desejos do produtor e do empacotador por volta de R$ 220 e R$ 230, base Minas. O Mato Grosso começou a colher alguma coisa entre R$ 240 e R$ 250, mas lá para dentro do Estado. Isso é o que foi negociado dentro do Estado do Mato Grosso. E atende a princípio, num primeiro momento, aquela população, e depois o Mato Grosso deve passar a também contribuir com o abastecimento nacional, tendo em vista que ele é o maior produtor de feijão e rigado esse ano. Pela primeira vez na história, assume esse posto de maior produtor de feijão e rigado. Quais são as ponderações que nós fizemos ao longo da semana sobre a situação do mercado de feijão, o que vinha acontecendo? Uma das ponderações, eu acredito que é interessante que nós tenhamos aí um momento para refletir sobre elas, que é, para quem interessa o preço baixo? Quando você percebe que existem iniciativas buscando apavorar os produtores, buscando fazer com que os produtores cedam a baixas fora do contexto, nós vimos há algumas semanas, há pelo menos 10 dias, 15 dias atrás, um grupo procurando diminuir o preço, trazer o preço aí para abaixo dos R$ 200. Naquele momento, quem estava se interessando com isso são especuladores, é o pessoal que compra para vender quando sobe. Por isso que nem uma semana depois, eles já estavam voltando a encontrar motivos para afirmar que o preço iria disparar. Nenhuma coisa nem outra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ao especulador interessa que os preços osciliem, ao produtor e ao empacotador não. O produtor tem interesse de manter uma margem razoável e o empacotador, quanto menos oscilação houver, melhor. Também, quando há queda de preço muito grande, você não tem condições de ter um aumento de consumo. Quando o feijão está R$ 400 e vem para casa dos R$ 250, você tem sim. um aumento de consumo. Mas a partir de um determinado nível, de R$ 220, R$ 230 para baixo, pouco vai mudar. O consumo vai se manter. Não é porque você vai chegar com feijão a R$ 5, R$ 6 na gôndola que vai vender mais. Não vai vender mais. Existe um limite para isso. Então, é interessante entender que o empacotador também não se beneficia da baixa de preço. Os custos fixos que ele tem, o custo de transporte, de logística, o custo de mão de obra, de energia elétrica, o custo do capital investido, por exemplo, nas estruturas que existem, tudo é fixo, ele tem alguns custos variáveis e esses custos fixos acabam sendo diluídos no menor volume de faturamento. Por isso, é extremamente danoso para o empacotador quando os preços vêm aí abaixo de R$ 250, até R$ 250, R$ 300. Há um consenso no mercado de que é um bom número e dá para manter aí uma estratégia de comercialização interessante dentro desses níveis. Outros pontos interessantes da semana é que os produtores precisam estar preparados agora para um período de maior oferta. Agosto e setembro haverá um maior volume de oferta. Lembre que os bons preços do feijão estimularam muita gente a plantar mais e agora vão colher. Portanto, fique de olho, veja quando você precisa realmente fazer dinheiro com o seu feijão e aproveite vender quando houver compradores na região, quando houver compradores procurando, os corretores procurando, chegue num acordo. Não fique acreditando na conversa de especuladores que o preço vai explodir e explodir, porque isso faz parte da estratégia deles para ganhar em cima de você. Se você não oferta, se outros não ofertam, se eles conseguem apavorar, eles vão vendendo os estoques deles nesse momento e daqui a pouco voltam para o mercado para comprar e você ficou sem comercializar o seu feijão no momento em que havia demanda. Fique bastante atento a isso aí para você não ter dificuldades na comercialização do feijão. Feijão preto continua com uma demanda regular, mas começa a diminuir na medida em que o feijão carioca está com valores mais baixos na zona de produção do que o feijão preto. Feijão preto na faixa de R$ 250, R$ 260, mais ou menos R$ 260, R$ 270 para trazer da Argentina e o feijão carioca aí marcando entre R$ 220 e R$ 230, a maior parte da comercialização que vem sendo feita. Preciso bastante atenção nesse momento com esses fatores que eu coloquei, principalmente com essa movimentação da especulação, entendendo exatamente o que está acontecendo. E para entender bem o que acontece no mercado, eu convido você a ser um membro também do IBRAF, do Clube Premier. Venha para o Clube Premier, entre em contato com o IBRAF, que você terá acesso a informações de mercado estratégicas e transparentes, sem esse viés e sem o interesse de especulação. Nós estamos à sua disposição, procure no Instagram, IBRAF Underline Pulses, ou na nossa página na internet, IBRAF.org, sem o .com.br, IBRAF.org. Ok? Aguardo você lá, uma boa semana e viva o feijão do Brasil! Hehehehe, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor! É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor! Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil! É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehehe! A quarta lei de Deus As três primeiras leis de Deus mostram para as pessoas como tratar a Deus. O resto das dez nos mostram como Deus quer que tratemos uns aos outros. Não é interessante que o primeiro relacionamento, para nossa instrução, seja o de um filho para com os pais? Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Texto que está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Depois de descobrir como manter o bebê vivo, a próxima coisa mais importante que os pais podem fazer é ensinar aos seus filhos obediência e respeito. Quanto mais jovem, melhor. As crianças nunca irão levar o conceito de Deus a sério se elas não aprenderem sobre a autoridade parental. As crianças também nunca irão se desenvolver até serem jovens, empregáveis, se não aprenderem a seguir instruções de outros, a serem responsáveis com os padrões dos outros, manterem os seus próprios egos em xeque e aceitarem a responsabilidade pelos próprios erros. Essa lei é tão importante que Deus anexou a ela duas doces promessas para quem obedecerá aos pais. Sua qualidade de vida será melhor e a sua quantidade de vida aumentará. Ele anexa duas maldições divinas para as pessoas que decidem desafiar autoridades. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Texto que está em Romanos, capítulo 13, verso 2. Pais, vocês deveriam ter que dar ordens apenas uma vez. Esse devocional faz parte do plano de estudos Os Dez Mandamentos, do aplicativo biblia.com E assim a gente encerra o seu Paracato Rural agradecendo a sua atenção. Compartilhe esse conteúdo, tá ok? Com seus amigos, com todos os seus familiares em diversos aplicativos. Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural E como em um monte de pessoas precisam de você POR ALEXAND 그래서 Agora, como em um histórico Agora, como no mundo do campo as notícias Então, você está Margarela